A carteirinha do autista é algo que foi feito para tornar a vida, o cotidiano do autista, mais simples. Através dessa carteirinha, ele é identificado e ele tem um acesso prioritário, tanto nos órgãos privados quanto em órgão público, assim tornando a vida dele ter um acesso mais rápido. Então, para essa pessoa ter acesso à carteirinha do autista, ela precisa entrar no site, abrir um aplicativo no celular dela, MT Cidadão. Não tem como fazer pelo computador, tem que abaixar o aplicativo no celular, MT Cidadão. Para isso é necessário a pessoa ter a sua senha GOV, ela vai entrar ali com o CPF e a sua senha GOV, e ali naquele aplicativo vai dando as diretrizes certinho, passo a passo, para ela mesma ir criando a carteirinha dela. O que é necessário? Essa pessoa precisa ter o quê? O laudo comprovando o aspecto do transtorno do autista, que seria o TEA, comprovado ali com o CID do médico, tudo certinho, e os documentos pessoais, certidão de nascimento, ORG e CPF, uma foto 3x4, e se for de menor, é necessário os documentos do representante legal daquela pessoa. E aí ela vai entrar, vai ali fazer passo a passo, demora em torno de uns 30 dias mais ou menos, para ela ficar pronta essa carteirinha. Ela já é mandada automaticamente para o CRAS do município, onde é feita a entrega para a pessoa. E não tem como a pessoa emitir a carteirinha pelo computador, somente pelo aplicativo MT Cidadão. E para isso a pessoa precisa estar inserida no cadastro único. O primeiro passo é ter o cadastro único, para poder fazer a criação da senha GOV e depois o aplicativo. E aqui no CRAS nós fazemos a orientação. Todo aquele que tiver uma dúvida e não tiver uma noção de qual caminho seguir, pode estar vindo aqui no CRAS, que a gente vai orientar. Mas realmente fazer a aquisição da carteira é o próprio autista ou o seu responsável. E para aquelas pessoas que já têm a carteirinha, precisa estar atualizando o cadastro ou fazendo a renovação? Sim, é muito importante, porque para tudo que você precisar do governo, qualquer etapa que você precisar, é necessário estar fazendo a atualização do cadastro único anualmente. Porque com a atualização vai dar o acesso que aquela pessoa necessita. Essa carteirinha é muito importante para aquelas pessoas que possuem o autismo. sim, porque vai tornar o cotidiano dela, a vida dela mais fácil, nas filas que ela tiver que enfrentar, tanto no lugar público quanto privado. Ela vai ter um acesso muito mais rápido e não vai ter aquele transtorno, porque dependendo do grau do transtorno autista, aquela pessoa tem uma condição maior de espera, mas dependendo do grau, a pessoa também tem a menor possibilidade ali da espera, entendeu? Com certeza vai ajudar muito ele e toda aquela família dele que está em volta dele ali.